É, curou bem pouco, mas dá pra gente ir. É a fé, a fé do Roger. Ah, é na fé esse? Taca as bolas no cachorro aí. Tá preparado, John? Vamos pelas costas dele. Pera aí, pera aí. Calma aí. Eu quero atacar já, velho. Calma. Pra que tanta estratégia, mano? Era só atacar. Olha um carinha ali, não? Olha, isso aqui eu não tinha conversado, não. Presta atenção. Eu sou o Garry, um grande sage. No meu dia, de qualquer forma. Eu esperava pedir um favor quando um de seus filhos surgiu. Um jovem tarnado, capaz de cruzar a escravação da escravação da Aeônia. Não se preocupa, eu vou oferecer uma boa recompensa. Se você acertar, eu vou te ensinar o segredo de Selia, a cidade que você vê lá. Ah, então você é capaz de lhe dar uma mão, não é? Eu preciso da sua ajuda para curar uma certa jovem jovem. Ela nome é Milicent. Você vai encontrar ela, além de Selia, Reste na igreja, Atop da escravação da escravação da escravação da escravação da escravação. E aí Many gods could not stave off its effects, despite their nigh-godhood. But Millicent's suffering can be ameliorated. For this, you are to find a certain needle. Seek the deep, scarlet swamp of Aeonia outside Selia's bounds. The needle, made from unalloyed gold, is lost somewhere there. First, you must find the unalloyed gold. It's hidden somewhere in the den, I will tell you as the secret. If you try to cure it, he will tell you the secret of the city, which I think is this city here. But where is the needle? Opa, 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 fomos invadidos. Bolas, bolas! Eita! Isso! He is unable to evitar it, Mr. He is alive by the king. He is almost dead, Mr. Sean. He is almost dead, Mr. Sean. I am a cure. He is almost dead, Mr. Sean. remédio, seria o que de legal? Vem nada. Só mostrou que morreu. Será que a gente tem que entrar aqui? Não, vamos lá no pântano. Uai, eu achei que o pântano era pra cá. É não. Pelo mapa não é. Ou tem algum sino pra você aqui, cara? Eu tô ouvindo o sino, eu tô ouvindo. Olha o sino ali, ó. Na minha frente. Pior que esses sinos aqui, eles são bem fortes. Caramba, esse é gigante. Deixa eu ver se eu tenho mano suficiente pra atacar ele. Não tenho. Não sei o que que eu ganhei. Sabe, cara? Ih, rapaz. Então aqui tem que ser com... Com o cavalo, não? Olha, tem uns soldadinhos aqui, ó. Vou enfrentar. Ô, John, era mago? Ô... Invasor? É... Não reparei. Não, ele tinha um escudo. Eu acho que ele só usou magia. Eu acho que... Eu acho que ele era mais guerreiro do que mago. Será que é naquela árvore ali? Mas as bolas, ele tava... Ele tava ativo, hein? Ele até soltou algumas na gente. É, mas ele era muito fraco, cara. A primeira porrada que eu dei nele, ele perdeu meio... Meio HP. Então, mago geralmente... Atrás de vocês, John. Então, mas... É, mago não é tão bom de vida assim. Mesmo. Cara, eu acho que é aquela arvorezinha ali, ó. Vambora lá. Podridão, né? Vixe. Aqui... É... Aria mover disso, é, cara? Aqui tem que ser a cavalo. Nossa, eu vou morrer. Você morreu, John? Eu morri. Essas flechas deles... Me tiraram muito de vida. Lucura, mano. Eu vou morrer também. Eu vou morrer também por causa da... Da podridão. Deixa eu ver se eu tenho... Usa o selo, pô. Ah, né? Você comprou um monte. Comprei três. Agora eu tenho dois. Bom, já que você morreu, eu vou procurar cavalo. Eu tô indo na ilha aí, daqui a pouco. Achei arco de runa. Ah, eu já vim aqui, Shelby. Como assim? Eu já vim aqui pegar esse cajado. É, né? Eu tô bem... Eu tô bem... Vamos procurar separado, porque... Se a gente for procurar junto, a gente vai morrer, cara. Deve estar numa das ruínas. Um monte de ruínas. Olha o local de graça aqui. Qual que é o nome? É, peraí. É... Interior de Ionia. Eu vou entrar mais pra cá, porque tem umas ruínas. E eu tenho certeza que é numa dessas ruínas que tá pra cá. Encontrei, mano. Hã? Encontrei, já. Você já encontrou? Encontrei um cara, né? Um cavaleiro, né? Deve ser esse. Qual o nome do seu? Interior de Ionia? Ionia. É diferenciado isso aí, né? Eu fui invadido, ainda por cima. Fui invadido. Aí é foda. Além de tu, ainda fui invadido. Aí... Onde que é esse lugar que você encontrou, João? Deixa eu... É só eu seguir minha runa, cara. Deixa eu perguntar um negócio. Peraí. Pantano de Ionia, deixa eu ir aí. Peraí. Aqui é a runa aqui, ó. Tá vendo? Nossa. Deixa eu te falar. É... Você achou a... Você achou a... A agulha? Não. Eu achei o cavaleiro. Grandão. Pantano, mano. Acho que nem esse eu tenho, cara. Não, não tenho, não. Eu não tenho esse lugar de save, não. A graça aí, pra mim, tá feio. Minha runa tá bem ali. Já vou pegar minha runa. Se quiser voltar lá nesse pantano aí, né? Daí mostra pra mim e eu vou acabar. Fui invadido. Foi quem, cara? Eu não sei. Ah lá, invadido de novo. Miricente. A menina. Que menina? Eu vou ter que lutar com a minicente. Ah, ela aí. Me, pra mim? Matou de novo. Me matou de novo. Me convoca, doido. Não fica andando por essas áreas. Mas não tem como, cara. Como é que a gente vai atravessar um pântano inteiro a pé, cara? Não é a gente inteiro, não, pô. É só essa... Mas não tem como, cara. Presta atenção. Olha onde eu morri. Você vai conseguir andar a pé até aqui sem morrer? Ah, deixa eu ver. A não ser que a gente chegue bem pertinho e eu te convoque. Eu não tenho esse negócio aí. Então, cara, você tem que vir aqui, cara. Vem aqui primeiro. Qual que é o nome dessa graça aí, cara? Interior de Aeonia. Ah, tá. Você falou que era pântano não sei o quê? Não, não falei nada disso. Falei interior de Aeonia. É o pântano de Aeonia. Tá. Agora... Vai pra trás aí. Vai pra trás, vai pra trás. A gente vai andando até lá, Shelby. Não é melhor lá pertinho eu te convocar? Não, pô. Bora aqui mesmo. A gente se vira. Beleza. Vai lá pra trás lá, mano. Aonde? Aqui? Perto, assim, onde tem umas espadas aqui, ó. Na água. Ele dropou alguma coisa, o cavaleiro? Só dropou minhas runas. Aliás, engraçado. Minhas runas continuam lá, ó. Tá. É porque... Mas eu morri... Olha ele vindo ali. Ele vai te atacar, hein, cara. Vai, não. Cadê? Já tá fofo. Já tá fofo. Cadê ele? Olha ali, cara. Nossa, velho. Aí, ó. O bagulho dourado aqui, John. Pra mim, não tem nada. Nossa. Nada, é? Nada, vezes nada. Olha aqui. Olha aqui, John. Nada, é? Essa roupa aí que você tá usando? É, pô. Pô, cara. Você pega só os negócios da hora. Não pega nada. Só pega o negócio de régui. Chega aí. Chega aí. Vamos lá. Ó. Vê se tem um cavaleiro pra você aqui no meio, aqui, ó. O maior que esse ainda, talvez. Ó, tá ali, fi. Olha ele lá. Não, tô vendo nada. Tô vendo nada. Olha ele ali, ó. Tá na minha frente, cara. Tem um cavaleiro silêncio. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Você quer enfrentar ele, é isso? Você acha que é ele? Provavelmente, cara. E aí, tá preparado? Pera aí, pera aí. Deixa eu só usar o silo aqui. Esse aqui, pronto. Bora, eu tô. Preparado? Tô preparado. Aí, ó. Ele é boss, hein. Ele é boss, hein. Eita. Ele tá vindo pra cima dele. Eu não tô tirando nada, cara, dele. Nossa, por que ele tá vindo só pra cima de mim? Cadê o Shelby? Eu tô contra os Minions. O cara foi nos Minions e me deixou com o Cavaleiro, bro. Ah, então, vamos trocar, então, filha. Estratégia nota 10. Eu tava com os Minions, filho. Por quê? Se eu soubesse que era pelo Minions, eu tinha atacado os Minions, pô. Eu tô aqui na espada, cara. E você? Eu tô na espada, cara. Eu tô nem sei onde eu tô, cara. Ô, louco. Abre o mapa aí, velho. Nossa, eu tô lá longe, cara. Eu tô lá longe. Então, dá o negócio aí, dá o Flash Travel pra lá. Aí, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. E aí, você vai nos Minions ou vai no Cavaleiro? É, você quer nos Minions, então vamos nos Minions. Ô, louco, mano. O quê? Ele fez uma animação diferenciada. Pronto, não tem mais Minions. Morreu, né? Caralho, Cavaleiro aqui é brutasso, hein, mano. Você quer pegar suas runas? Ué? Você ficou pra ver o especial do bicho, pô? Pode ir, pode ir, então. É melhor. Eu não faço dano nenhum nesse cara, velho. Esse é brutal, filho. Vai lá buscar suas runas, mano. Já peguei, filho. Não? Já? A gente não tá fazendo dano nenhum nesse cara. E eu não quero lutar com esse cara. Não quero lutar com esse cara, na moral. Na moral. Vamos pegar a agulha. Vamos lutar com a menina? Vamos lutar lá com a menina. Que isso, cara. Que cheio de ação. Ih, rapaz. Será que é pra lutar com a menina? Agulha, né, cara? Mas se a gente matar ela, será? Eu acho que tem que lutar com esse cara, hein? Pra pegar a agulha no pântano. Será que é contra esse cara mesmo? Oxe. Vem aqui, faz o dedo aqui. Faz o dedo aqui. Não, onde, cara? Lá fica o cavaleiro, lá. É que pra mim não aparece o cavaleiro. Esse da porteira, né? Mas ele sempre aparece depois, na hora que você tá surgindo. Bora. Tô pronto. Vamos atrair ele aqui pra fora, hein? Pronto. Sai daí, chão. Não chega, né? Não, mas deixa ele vir até a gente. Aí, ó. Só atrair ele pra cá. Especial. Especial. Sai, sai, sai. Ó, névoa, névoa. Ai, 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 ai. Cara, a gente tá fazendo mais dano nele do que a gente já fez até agora. É, velho. A... É, eu saí daqui pra fora, a podridão... Suou. Mas olha só, a gente conseguiu... É só fazer o seguinte, quando a gente sair, você destrava a mira nele, olha pro terreno, vai pra outro lugar, a gente fica rodeando, entendeu? Vai um pra um lado, um pro outro. Aí, quando ele estiver indo pra cima de um, o cara foge e o outro fica atraindo ele. Quando ele estiver voltando pra cima do outro, ele foge e o outro que conseguiu fugir chama ele pra cima, entendeu? Sobra aí que no tronco lá. É, tem jeito. É, bora, bora, bora. Mas fica na magia, cara. Aí, pronto. Agora, agora que eu tive que tirar o meu escudo, já era. Vamos atrair ele, vamos atrair ele, vamos atrair ele. Atrair ele aqui pra fora. Não rola, não rola. A vida dele, a vida. Nossa. Caraca, velho. Xel, a gente tá indo muito bem, cara. A gente tá indo muito bem. Tá quase, Xel. Tá quase. Manda ele pôr com o real. Aí, caiu, caiu, caiu. Me matou com uma só. Puta, a gente tava indo tão bem, cara. Eu cheguei perto demais. Mas o que aconteceu? Eu cheguei muito perto dele, cara. Mas assim, com a magia que você achou que... Eu tava usando as bolas. As bolas. Tava atirando bastante dele. Certo. Eu tenho certeza que agora a gente consegue. Ué, mas cadê seu escudo, cara? Na hora que você estiver pronto. Tá pronto? Cadê seu escudo, cara? Bora, fi. Ah, não, 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 não. Sai daí, Xel. Sai, 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 foge. Tava com um monte. Aí, aí você tô... Eu não, pô. Pô, aí... É que eu tava com um HP cheio. Ai, Deus. Tô, eu tirei ali, só. Vai, aqui, também. Tô, eu tirei ali. Ué, cadê ele? Ele voltou pro lugar dele, cara. Será? É. Você deu sorte que a vida não voltou. A vida dele. Puta, mas olha quem voltou ali. Pega as vagunas ali, ó. Aonde? Ah, é. É pouca coisa. Olha lá quem parou ali. Nossa, velho. Resetou tudo. Não sei. Você saiu... É, resetou tudo. Você saiu muito da... Da linha de combate. Ou não? Ah, olha quem tá ali. Aí não sai muito longe, não, mano. Fica muito longe do lugar, não. Ele voltou. Nós dois matamos um ou outro. E ele tava bem ali, ó. Ele tava bem ali no cantinho. Por que eu tava com isso, mano? Oi? Bora. Olha, aqui é uma outra entradinha, velho. Aonde? Ah, olha aí. Será que dá pra ficar dando um volta aqui? E aqui tem outro dedo, cara. Oi? Tem outro dedo aqui. Que dedo, cara? Poliana, filha adotada. A Poliana? É, vamos em três agora. Invocando outro comparador? Vamos em três, cara. Como assim? Nós vamos em três agora. Poliana? É, isso aí. Quem é a Poliana, cara? É uma jogadora, brother. Nós vamos em três agora. Agora a dedada chegou em outro nível. Caraca. Pera aí. Pô, mas como que você fez isso, John? Bora, mano. Bora. Não, como que você fez isso, cara? Eu fiz. Não é play, não, mano. É NPC, cara. É NPC, cara. Olha só, meu fone tá funcionando, tá me escutando. Tá um pouco? Sim. E aí, preparado? Bora. Bora, Poliana. É, Poliana. A Poliana tá nos minhos. Nossa, cara. Vamos, Poliana. A Poliana é bruta, vai. Eita. Cura, 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 cura. Aí, aí, aí. Bora, 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 bora. A Poliana é bruta mesmo, John. Caraca, meu. Rapaz, a poliana é do caraca, velho. Olha isso. Ó, estunou, estunou. O problema é que ele é mais forte também, porque a gente tá em 3. A poliana morreu. Mas ela ajudou a gente a tirar a metade do HP dele. John, Shelby, você entrou. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Ó, estunou, estunou. Ele voltou. Ai, 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 ai. Calma aí, calma aí. Cadê ele? Ah, você saiu com ele. Oh, você tá com o escudo ainda, John? Não, pô. Tô sem que tá, eu tô sem já. Nossa. Peraí que eu vou ter que tomar HP aqui. Vida, vida, cura, cura. Já curei, já curei. Eu? Ah, você. Cura eu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, maluco, que batalha, velho. Eu morri, é com você, cara. Nossa, ele tá quase morrendo, cara, ele tá quase morrendo. Ele tá quase morrendo e eu já não tenho mais. Eu já não tenho mais como recuperar a runa. Ou seja. Perdeu tudo. Vai ter que dar com essa quantidade de runa que eu tenho aqui. É runa ou prato? Eu não tenho mais prato, cara. Olha o HP dele. Você viu? Você viu o HP dele, né? É. Olha que merda, olha que merda. Pô, mas tem ruim que os minas veio pra cá, né, cara? Isso que atrapalhou. E agora eu tenho que achar ele. Ah, eu não acredito. Olha o HP dele, né, cara? Se eu tivesse um arco e flecha, eu matava esse filho. Ai, que da hora, mano. Não, agora eu curti, velho. Esse poder aí. Caraca, velho. E, ó, posso te falar? Você sabe por que a gente perdeu? Porque teve que matar o porteiro, cara. É, então. Gastamos o negócio lá, né, com ele. Sobe aí no tronco aí. Ó, vê se tem poliana aqui, John. Tem poliana aí? Tem. Tem poliana aqui. Ah, então já chama ela, porque o bagulho vai ficar louco. Tem poliana filha adotada ali. Gente, eu preciso dizer. Hogwarts, Legas, tá lindo. Eu tô pronto. Graficamente, tudo. Bora, então. O combate parece que tá muito divertido. Mas, viu, graficamente, tá muito bonito. Eu tô adenso, sabe? Graficamente, adenso. Ele tá vindo atrás de mim. Até o pessoal que não é fã de Harry Potter curtir o jogo. Pois é, eu vou afabar tudo. Bebe essa porcaria desse frasco, cara. Porra! Merda! 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 Poderam ainda estar segurando ele, Chabra. Caiu! Tchau, tchau. Cadê você, Sean? Ué, eu morri aqui. O que está atrapalhando, atrapalhando muito são esses vinhos. O que está atrapalhando, atrapalhando muito. Vai, toma, porcaria. O que está atrapalhando, atrapalhando muito são esses vinhos. Não, ele voltou. O que está atrapalhando muito são esses vinhos. O que está atrapalhando muito são esses vinhos. Cadê ele? É ele aqui? O que está atrapalhando muito são esses vinhos. O que está atrapalhando muito são esses vinhos. Agulha de ouro puro. De novo? Vai lá para o tronco. Vai lá para o tronco lá. Beleza, espera aí. Deixa eu só guardar as coisas aqui. Agora o Anypace volta, né? Será que ele volta? Quem volta? Ué, o grandão aí. E aí? Obrigado.